Fala galera, você por acaso sabe o que é um Hackintosh? É isso mesmo que você ouviu, Hackintosh. Hackintosh parece o nome de rebédio, alguma coisa desse tipo, mas não é nada disso. Hackintosh nada mais é do que você instalar um sistema da Apple, da velha maçã, Steve Jobs, sabe o que eu tô falando, né? Esse sistema da Apple foi desenvolvido especificamente para instalar somente em computadores da Apple, fabricados pela Apple. Há um tempo atrás era impossível, ou quase impossível, instalar um sistema da Apple, um Mac OS, um Mac Operation System, em um computador que não fosse fabricado pela Apple. Logo após que a Apple começou a lançar os seus computadores com processadores da marca Intel, a galera da internet já começou a fazer o chamado Hack do sistema para PC. E aí começou a surgir os apelidos de Hackintosh, que nada mais é que Hack, de hackeamento, com Kintosh, que é Hackintosh, que é o Macintosh, que é o sistema da Apple. De lá pra cá a galera foi só se aperfeiçoando, né? Porque normalmente alguma parte do hardware não funcionava, né? Quando você tem a placa-mãe, dentro dela você tem diversos dispositivos conectados, que é o processador, a memória, a placa de áudio, a placa de vídeo, a placa de rede. E aí quando você tem uma placa-mãe que não é exatamente igual o que a Apple desenvolveu para seus computadores, algum hardware acabava não funcionando. Eventualmente, quando isso acontecia, a galera contornava utilizando hardware USB, plug and play, que ele funcionava na Apple, né? Qualquer computador Apple, se você tem uma placa de som USB e você pluga nele, ele acaba reconhecendo e funcionando. Você tem um dispositivo de rede USB, que também possa funcionar. Mas, com o passar do tempo, a galera foi aprimorando e desenvolvendo mecanismos de softwares, que a galera chama de casts, que simulavam hardwares da Apple. Deixa eu explicar melhor. É como se fosse um aplicativo que finge para o sistema que eu estou usando um hardware, né? Um computador da Apple. Daí, então, foi possível a galera desenvolver, montar PCs caseiros, né? Com hardware, em alguns casos, mais potentes do que os tops de linhas da Apple, que custavam alguns milhares de dólares. Para você ter uma noção, tem um modelo da Apple chamado iMac Pro, que custa alguns milhares de dólares. A depender das configurações que você escolha no site da Apple, esse brinquedinho pode lhe custar uma pequena fortuna. Agora, olha só que beleza. Com esse artifício, você agora é capaz de montar um PC caseiro, instalar o sistema da Apple. É um sistema mais maduro, um sistema mais, vamos dizer, mais bloqueado e mais confiável, né? Um sistema mais estável para que você possa fazer serviços profissionais. Ainda não foi lançado pela Apple um computador com o processador da AMD. No entanto, o sistema da Apple reconhece placas gráficas AMD muito mais fácil do que placas gráficas da Nvidia. Por causa disso, a galera dos fóruns de Hackintosh recomenda que se você for montar um Hackintosh, utilize preferencialmente uma placa gráfica, uma placa de vídeo AMD. As placas de vídeo que eu recomendo para que você instale em um Hackintosh são as RX 570 e as RX 580. As RX 480 e 470 também são muito boas, no entanto, são mais ultrapassadas. É muito difícil você achar uma placa dessa nova. As RX 580 e 570, os preços estão muito acessíveis e são placas muito boas. A depender da sua placa-mãe, se ela tiver compatibilidade, é possível você colocar duas placas de vídeos iguais para que elas funcionem em Crossfire. Crossfire, eu já falei em alguns vídeos aqui atrás, você consegue fazer essas duas placas trabalhar simultaneamente, acelerando ainda mais o processamento de renderização gráfica. No meu caso, eu estou utilizando um Ryzen 5 3600 e há um tempo atrás eu instalei uma versão do macOS Mojave e estava utilizando uma placa de vídeo RX 580. Na verdade, duas RX 580 em Crossfire. No vídeo anterior, para quem assistiu, pôde ver que eu adquiri uma placa nova, uma RX 5700. Ela possui uma tecnologia diferente, uma tecnologia mais avançada do que as RX 580. E para que ela funcionasse plenamente, eu teria que fazer uma atualização do sistema macOS Mojave para a versão nova Catalina. Vale destacar que sistemas mais recentes, ainda em fase experimental, algumas coisas não funcionam do jeito que a gente gostaria que funcionasse. Então eu passei algumas dificuldades para poder instalar essa placa de vídeo e a alternativa que eu consegui fazer foi utilizando uma placa de vídeo bem velha que eu tinha aqui da AMD, instalei o sistema e depois dele funcionando plenamente, instalei a placa de vídeo e fiz algumas configurações finais. E quero mostrar para vocês agora o meu Hackintosh funcionando com a placa de vídeo nova. Vamos dar uma conferida? É isso aí galera, para quem não conhece o sistema da Apple. É um sistema mais clean, um sistema mais limpo. Aqui você tem o dock, onde você coloca os seus arquivos mais utilizados. É como se fosse o botão iniciar do Windows. É um recurso que eu acho bem interessante. Aqui em cima a gente vai dar uma olhadinha sobre esse computador. Então eu estou usando aqui essa versão do macOS Catalina, que é a versão 10.15.2. Então o macOS está entendendo aqui que eu estou usando um Intel Core i5, mas na verdade é um Ryzen 3600. Eu estou usando aqui 28 GB de memória RAM DDR4, 2800 MHz. Na verdade esses 2800 MHz é só um overclock que eu fiz na placa mãe. Eles na verdade são 2400 MHz. E a placa gráfica aqui, uma RX 5700 XT, com 8 GB de memória dedicada. Então conferindo aqui, agora eu estou com uma placa de vídeo suficiente para poder fazer minhas renderizações de vídeo de uma forma muito mais prazerosa e muito mais suave, mais tranquila. Vamos dar uma conferida aqui no editor de vídeo, que é um editor de vídeo profissional. É um editor de vídeo comparável ao DaVinci Resolve. Eu particularmente utilizei há um tempo o DaVinci Resolve. Tem muitos recursos, mas eu achei ele um pouco confuso. Então a utilização do DaVinci Resolve, no meu ponto de vista, só pecou por causa da sua complexidade. Os botões dele ficam muito escondidos. Já o Final Cut Pro, ele é muito mais intuitivo, muito mais fácil de utilizar. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho a visão. Esse aqui é um próximo vídeo que eu vou fazer, de um celular, versão V30. Não vou fazer spoiler do vídeo aqui, mas basicamente eu queria mostrar para vocês aqui como é que funciona. Como é que está funcionando aqui o sistema da Mac OS. Então eu coloquei aqui um recurso, nessa parte aqui, que é um recurso que ele utiliza bastante a placa de vídeo. A gente pode fazer aqui uma renderização e abrir aqui o monitor. Você vê que no caso ele está utilizando basicamente a placa de vídeo. O processador está usando bem pouco. E a barra aqui de desenvolvimento da renderização, ela está indo aqui bem rápida. Esse vídeo é um vídeo gravado em 4K. E o computador basicamente está suave. Não esquenta, não trava. Está muito gostoso de fazer a edição de vídeo. Muito bom mesmo. Deu um trabalhinho de fazer a instalação desse Mac OS, a versão nova, para a utilização da placa de vídeo. Mas eu digo para vocês que valeu a pena, com certeza. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e conferir se vocês estão com o sininho ativado para receber as notificações quando tiver lançamentos de novos vídeos. Até a próxima, galera.